Estamos de volta com Taroba Cidade e eu quero apresentar pra vocês um trabalho lindo realizado por um casal que trabalha junto no artesanato, a Ivânia Braciak e o Sérgio Correia. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Ivânia. Que lindo o trabalho de vocês, quero que vocês contem mais sobre esse artesanato. Vocês estão presentes na feira do teatro. Isso, a gente está presente na feira do teatro, já vai fazer quatro anos já. A gente escapou um pouquinho do início, a gente entrou um pouco antes da pandemia, passou pela pandemia e agora está fervendo a feira, quem puder visitar a gente lá. E a gente trabalha especialmente com materiais de reciclagem e de reuso. Como que começou esse trabalho? Esse trabalho é voltado pra uma recuperação que a gente tinha de dependência química e dependência de álcool. Então, essa foi a forma do trabalho, o acompanhamento pra fazer a recuperação. Uma terapia... Uma terapia maravilhosa, recomendada, recomendo a todos, porque foi salvador mesmo. Que bacana. Ivânia, conta um pouquinho pra gente. Estou vendo aqui que tem a árvore da vida. Eu acho lindo, tem vários, gente. Estamos aqui com dois modelinhos, mas eu vi outros que eles trouxeram. Todas as peças são maravilhosas. Por que é importante a gente ter uma árvore da vida? O que ela simboliza? Então, o significado da árvore da vida, a gente vê assim. As raízes é a nossa parte inconsciente. O tronco da árvore é como a vida modela a nossa vida. Às vezes, levam pra um lado, levam pro outro, mas acaba num tronco firme. Os galhos são as nossas escolhas e as folhas são as nossas decisões, os resultados das nossas decisões. Povos antigos já comparavam a árvore com a árvore da vida por causa dessa estrutura que poderia ser montada em cima de uma árvore. E depois que veio a árvore genealógica, é montada em cima da árvore da vida. Que bacana. Tem outras peças lindas aqui, quero que vocês falem um pouquinho de cada. Eu amei. É um jardim suspenso, assim, né? Então, esse tipo de floreira é muito legal porque é o seguinte, você começa a usar cortes básicos de árvores. A gente pega lá no bairro mesmo, cortes da prefeitura ou cortes dos vizinhos e acaba aproveitando, incluindo outros tipos de madeiras. Aqui foi incluído esses cachepôs são feitos com caxi, que é um tipo de burungo. E ficou uma floreira muito linda. Eu digo pra você, é uma peça que você mesmo pode aprender a fazer na sua casa. É, eu vi a Ivânia montando aqui, né? Você vê a peça, assim, as plantinhas, depois com as flores, dá uma vida. Eu achei uma peça maravilhosa. Quero que vocês contem de outras peças que estão aqui e os meninos vão mostrando lá. Esse aqui foi idealizado pra lamparina. A gente coloca na parede ou pode deixar em cima de um lugar. Por quê? Porque pela economia de luz. Você coloca no jardim, você pode colocar em outro lugar, você coloca o querosene, aquele modelo mais antigo que tem, economia de luz. Feito com pallet também, esse aqui também feito com pallet. Esse tipo de material também foi captado em toda a livraria Schuster, que nos doa os pallets. Lembrando que o grande incentivador do nosso trabalho é a livraria Schuster, aqui de Cascavel, que faz a doação desses pallets. Que bacana, né? Que as pessoas se mobilizam. Sim, sim, o Marcos, agradeço muito ao Marcos. E isso aqui é o piso laminado também, que é um material muito difícil de se decompor na natureza, na verdade. Porque aqui o pallet é uma madeira que ela sozinha vai se decompor. Agora o piso laminado, como ele tem uma resina, ele vai demorar muitos anos. E vocês reaproveitam nessas peças. É como se fosse a história do passarinho, que vai de gotinha em gotinha tentando apagar o fogo na floresta. Esse que é o nosso trabalho, na verdade. Até o Sérgio falou aqui nos bastidores, Ivane, desculpa te interromper, que vocês começaram ali na feira. Isso, esse ano a gente já conseguiu vender uma tonelada, reciclando uma tonelada desse piso. Aí aqui são areia, areia, pedras energéticas ou pedras de seixos, de pedras de paisagismo. Aqui esse bambu foi doado pela gente também pelo Instituto Pedra da Mata. Canos de PVC, que é cano de água, resto de obra. A gente usa muita coisa de resto de obra que acaba sendo descartado. Ou vai para o aterro ou vai virar lenha. A gente tem um grande incentivador do nosso trabalho aqui também, que ele tem uma fábrica de portas. Ele incentiva a gente a cortar retalhos, ele guarda para a gente. Que é esse tipo de material? Porque ele vende a 5 reais o pacote para queima nas padarias aqui em Cascavel. Então os melhores pedaços ele separa para a gente. É um grande incentivo para o nosso trabalho, porque acaba voltando para a sua casa o que você mesmo descarta. Que bacana. Aqui a gente tem o quê? Uma petisqueira linda, maravilhosa. Fala dessa peça aqui para mim, Ivane. Esse é o jardim japonês ou jardim zen. Ele serve para relaxamento. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas precisam estar ligadas com alguma coisa da natureza. Então quando você coloca na casa da pessoa uma pedra, areia, uma casca de árvore, ela já se sente em conforto. Por exemplo, dentro do apartamento, a gente tem uma coisa como uma natureza. Entendeu? Isso que a gente tem percebido muito. Faz aquela conexão, né? Sim, lá na feira a gente percebe muito a dificuldade das pessoas. Hoje em dia, que elas estão tendo, elas estão muito presas dentro de casa. É, sempre na correria, né? Essa peça aqui, gente, também achei show. Então, essa é a dita que a gente vende lá na feira, vende uma peça muito bem, a panela de bruxa. O que que é? É pra queima de fazer, queima de incenso comum, como ervas, alecrim. Você usa esse tipo de carvão, que tem a venda aqui fácil em Cascavel. Usa o olíbano, esse olíbano é importado do Sudão, é uma resina de uma árvore também. É o primeiro incenso do mundo, pra quem não conhece, o olíbano e a mirra são os dois primeiros incensos do mundo. É porque a gente sempre fala na feira, do mesmo jeito que a gente toma banho, que a gente limpa o nosso corpo, a gente tem que limpar o nosso espírito. Tem que limpar o ambiente. E como? Através de uma defumação. A gente já fez a defumação do ano, se você não fez, ainda dá tempo, até o dia 28 desse mês dá pra você fazer a defumação. Defumação fácil, que é usando o olíbano, se você não tiver em casa o olíbano, você pode usar o carvão e somente uma erva da sua preferência, que nem o alecrim. E vocês dão essa consultoria também lá na feira do produtor, né? Sim, mas o que eu digo, o que motiva o trabalho tanto na feira? A gente tava falando sobre isso, que as peças a gente faz a venda, muito legal, porque a pessoa se torna um partícipe desse trabalho de reciclagem. E mais ainda a consultoria, do que a gente dá amizade, a gente faz amigos todo dia. Cada feira são 10... Sim, as pessoas estão muito carentes, eu acho que as pessoas precisam conversar mais uma com as outras, precisam olhar no olho, sabe? É verdade. Vê que a gente tá ali, a gente não tá ali só pra vender nosso produto. É que a gente fala pra todo mundo, a gente passa a semana inteira trabalhando pra chegar no domingo e conversar e expor nossas ideias, pegar as ideias de muitos clientes também que vão lá, que muita coisa a gente elabora a partir das ideias dos clientes, né? Muitas coisas personalizadas também. Como que é a recepção das pessoas? Então, é como ela diz, as pessoas quando chegam na nossa barraca lá, elas estão procurando mais que a peça, porque elas querem alguma coisa, é um complemento. E a gente fala sobre o incenso, sobre a importância de você estar fazendo uma intenção quando você acende um incenso, sobre você dar valor às pequenas coisas da vida, que tudo que é real mesmo estão as pequenas coisas. E a gente apresenta através do trabalho isso, que a gente teve uma alavancada tão grande na nossa vida, a gente já teve muito dinheiro, a gente teve tanta coisa e foi na simplicidade que a gente encontrou a verdadeira felicidade. Olha que linda essa mensagem, gente. Não, Lora, o que a gente tá ouvindo muito falar, a gente vai bater o resto da vida nisso. Gente, não é possível que você não consiga encontrar alguma coisa que você goste de fazer. Porque o dinheiro, claro que você precisa, todo mundo precisa subsidiar sua... É imprescindível, né? Mas não é tudo. Mas você consegue encontrar alguma coisa, nem que seja um hobby, mas faça alguma coisa que você goste. Porque você não pode se dedicar só a ganhar dinheiro. E se você souber fazer alguma coisa, ensine alguém. Ensine alguém. Você faça como hobby, faça por gosto, faça pra doar, faça pra... Olha, gente, até arrepiei. Eu acho que essa é a mensagem que é bacana, né? Não é só o ter, ter. A gente tem que pensar no ser também. E quando comprar um presente, pense em comprar. Claro que a gente vai puxar nosso... Nosso abraço pro nosso peixe. Mas vai num lugar que tem artesanato. Porque o artesanato é feito com amor. E quando a pessoa receber esse artesanato, ela vai sentir isso. E vai receber todo esse amor, né? Na dedicação, na construção dessas peças. Qual é o número da barraca de vocês lá? Barraca 53, lá na Feira do Teatro, lá. Fica em frente... Ao Drummond. Ao Drummond Lanches, Carne de Costela. Barraca 53, vão lá conversar com a Ivânia, com o Sérgio. Vê outras peças, eles têm inúmeras peças, peças maiores também. Entra no Instagram, passa o Instagram também. No Instagram, o Instagram é arroba artesanato, arroba artesanato, contato. Gente, obrigada, amei receber vocês, contando essa história linda. Gente, eu falo pra você muito, a gente adorou conhecer vocês, viu? E visitem a feira, eu falo pra você uma coisa. É uma experiência maravilhosa. Tanto pra gente, pra conhecer vocês, ou vocês conhecerem a gente. Prestiginho, obrigada Ivânia, obrigada Sérgio. Prestiginho, então barraca 53. 53. E outros artesãos que estão lá também, que realizam um trabalho lindo. Amei mostrar essas peças maravilhosas aqui pra vocês. Eu sou muito ligada a conexões, a energia, adoro esse tema e achei tudo maravilhoso.